Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 6 a 8. Que é a sequência daquela passagem que nós estudamos nas duas últimas semanas, que foi do capítulo 12, versículos de 1 a 5, que falava sobre os discípulos de Jesus que passavam pela Seara e comeram espigas. E os fariseus falaram que não era lícito comer no sábado. E aí Jesus faz todo aquele questionamento, fazendo alusão a Davi, que entrou no templo da proposição e comeu os pães da proposição lá no templo de Deus. E Jesus usa toda uma argumentação baseada no próprio Velho Testamento para questioná-lo. E aí Jesus continua com a seguinte, com o seguinte dizer. Ele faz o desfecho da passagem, porque questionado quanto a comer no sábado. pegar os alimentos do sábado que estavam lá debulhando. Eu lembro que eu falei que não era milho, espigas, mas não era de milho, porque o milho não existia no Oriente naquela época. Era provavelmente cevada, trigo ou algum dos outros cereais utilizados por ele. Então, nós estamos aqui falando da passagem referente a que tempo? Vamos lá. O templo. Jesus fala aqui, olha só. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, para os judeus, era habitação divina, lugar sagrado ou santuário, seja material, seja espiritual, empregado para adoração. A palavra hebraica henkhal, traduzida por templo, significa também palácio. Os termos gregos, que é hieron e naós, são ambos traduzidos por templo e podem referir ao interior conjunto do templo, ao inteiro conjunto do templo ou o seu edifício central. O templo todo é só o edifício central, que era a parte onde tinha realmente a parte de adoração lá. Naós, que significa santuário ou habitação, morada, divina, às vezes se refere especificamente ao sagrado reciclo interiores do templo, aqueles reciclos mais sagrados, aonde se fazia, colocava inclusive o pão da proposição que Jesus cita na passagem anterior, que Davi comeu. É nessa parte aí. Então, temos já a primeira palavra-chave, que é tempo. Segunda palavra-chave, misericórdia. Palavra que Jesus usa bastante, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Lá no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte. Expressão de bondosa consideração ou pena, que dá alívio aos desfavorecidos. Terna compaixão. Também, às vezes, abrandamento do julgamento ou da punição. Isso é misericórdia. Misericórdia é uma tradução frequente da palavra hebraica haramim e da grega éleos, que vem do verbo eleo, um exame desses termos e do seu uso ajuda a trazer à lume seu pleno sabor e significado. Entender isso é fundamental. Porque Jesus fala, se compreendesse misericórdia, ele fala de misericórdia, vamos entender, vamos tentar entender pelo menos. O verbo hebraico haramim é definido como significando inflamar-se, acalorar-se, com terna emoção. Ser compassivo. É isso que está se falando quando estamos falando em misericórdia. Segundo o lexógrafo Gesenius, a ideia primária parece ser a de acalentar, acalmar e de suave emoção mental. O termo é aparentado de perto com a palavra para madre, ventre, ou pode referir-se a entranhas que ficam afetadas quando sente cordial e terna comiseração ou compaixão. A gente vê isso lá em Isaías, no capítulo 63, versículo 15, versículo 16. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 20. Então, a palavra misericórdia está aqui mais ou menos definida, só para te entender o que é misericórdia, o que é ter misericórdia. Então, essa emoção voltada para o outro, essa expressão de bondade, consideração, de dar alívio ao sofrimento, ao desfavorecido, terna compaixão. Então, é isso, o abrandamento do julgamento que a gente faz nos outros. Isso é misericórdia. E aí temos outra palavra chave, que é sacrifício ou resgate. Podemos usar as duas palavras. A ideia básica de resgate é um preço que cobre, como na indenização por danos ou para satisfazer a justiça, ao passo que redenção salienta o livramento proporcionado ao resultado do resgate pago. O preço de resgate mais notável foi o sangue derramado de Jesus. A gente vê como as outras religiões falam, principalmente dentro do protestantismo, do catolicismo, falam do resgate de Jesus pelo sangue. Aí eles usam isso como um dos fatores principais. A gente, nós espíritos, sabemos que não existe resgate dos pecados através do sangue do Cristo. Os nossos pecados continuam sendo os nossos pecados. Jesus veio dar uma lição, veio dar um ensinamento para nós. E a cruz significou a resignação diante da dor, diante das leis e que a vida continuava. Porque o mais importante da crucificação foi a ressurreição, a volta do Cristo, mostrando que a vida é eterna. Nos diversos termos hebraicos e gregos traduzidos resgate e remir, a similaridade inerente reside na ideia de um preço ou coisa valiosa, fornecido para efetuar o resgate ou a redenção. A ideia de troca, bem como a de correspondência, equivalência ou substituição, é por conseguinte comum a todos. Isto é, uma coisa é dada em troca de outra, satisfazendo as exigências da justiça, resultando numa conciliação dos assuntos. Essa é a questão do sacrifício e resgate. É um preço que cobre. O substantivo hebraico, kofer, provém do verbo kafar, que basicamente significa cobrir, como quando Noé cobriu a arca com alcatrão, conforme está em Gênesis, capítulo 6, versículo 14. É cobrir, misericórdia é cobrir. Cafar, contudo, é empregado quase que exclusivamente para escrever a satisfação da justiça por meio da cobertura ou expiação dos pecados. O substantivo, kofer, refere-se à coisa dada para realizar isto, o preço de resgate, conforme a gente vê em Salmo, capítulo 65, versículo 3, e 78, versículo 38, 79, versículo 8 e 9. A cobertura correspondente à coisa que ela cobre, quer em seu formato, como no caso de uma tampa material, tal como a tampa, alguma coisa assim, que é caporete da arca do pacto, a arca do pacto tinha uma tampa. Que os judeus falam, a arca da lei, a arca do pacto, então ela tinha uma tampa. Conforme tinha êxodo, capítulo 25, versículo 17 e 22. Quer em seu valor, como no caso de um preço pago para cobrir os danos causados por um ferimento. Então, sacrifício era esse, era o resgatar. Jesus fala, eu quero misericórdia, e não que as pessoas resgatem. Porque resgatou e já cometeu o erro. Não queria isso. Ele queria misericórdia, que nós tivéssemos misericórdia para as pessoas. E não exigíssemos sacrifício ao resgate de tantas coisas. Que dentro da misericórdia surge o perdão, o entendimento. Tantas coisas vão surgindo a partir disso. Então, Jesus aí está nos dando uma lição muito clara. De que precisamos usar da misericórdia. E não exigir resgate de sacrifícios em vidro para pagar as dívidas com a gente. A gente sabe que nas esferas judiciais existem diversas coisas envolvidas nisso. Mas a gente tem que ter um pouco mais de consideração. Jesus fala assim, maior que o templo. Provavelmente os fariseus replicaram que tais exceções como no caso de Davi. Especialmente no caso dos sacerdotes. Dificilmente poderiam ser aplicadas aos discípulos de Jesus. Que não eram sacerdotes, nem tinham autoridade de sacerdotes. Aí Jesus responde a essa possível réplica nesse versículo. Seus discípulos não eram sacerdotes, mas eram discípulos de alguém ainda maior e com mais autoridade que o templo. Aí ele fala assim, aqui está quem é maior que o templo. Há muito tempo Jesus apresentava-se como Messias. Que já estava em Israel. Não é isso que a gente não vê no evangelho isso? Jesus destacou o fato de seus apóstolos terem mais direito que os sacerdotes do templo. Pode-se aplicar essa ideia a condições atuais. Todos os crentes, todo aquele que segue o Cristo, tem os mesmos direitos. Não há mais leis do sábado. De fato, para os crentes não há sábado. E a observância do primeiro dia da semana é algo totalmente diferente. Pelo que a igreja tem errado em fazer no domingo ou no outro sábado. Quer dizer que em algumas situações a igreja, de alguma forma, transformou o domingo em outro sábado. E a gente sabe, claro, se a gente entender o domingo como um dia de descanso, muito bem. Mas não criando certas condições cerimoniais, religiosas, que não têm nada a ver com o que o Cristo nos disse. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já, gente. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 6 a 8, que diz o seguinte. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E aí vamos seguindo aqui com o nosso estudo. Já falamos sobre algumas palavras-chave. Falamos sobre o templo. Falamos sobre a misericórdia. E falamos sobre o sacrifício. E também agora vamos falar sobre a questão... Já falamos sobre o que era maior do que o templo. Agora vamos falar sobre o sábado. O trabalho no tempo continuava, fosse sábado ou não. As atividades no tempo, portanto, estavam imunes à lei. Quanto mais não estariam imunes ao sábado o próprio Cristo, o próprio Messias. Jesus insiste em mostrar que não estava sujeito à lei do sábado, conforme se vê no versículo 8. O sábado, gente, foi instaurado por causa do homem e as atividades feitas nesse dia não são mais. Porém, o descanso é fundamental, é proveitoso para o homem, para benefício da sua saúde física e mental. O sábado foi criado para o homem, para que o homem descansasse. Para que o homem pudesse ter o seu repouso e pudesse fazer as suas adorações a Deus. O Messias podia descansar ou não, conforme melhor lhe parecesse, posto que a lei não se aplicava a ele. Individualmente, ninguém era obrigado a descansar. Era dado ao homem a oportunidade, ele tinha opção, era facultativo a ele descansar. O sábado tinha esse objetivo. Ele era obrigado para a pessoa que tinha escravos, que tinha empregados. Ele era obrigado a dar o sábado. Mas o empregado não era obrigado a cumprir isso. Isso que a gente tem que entender. A gente tem os nossos domingos, muitas vezes, dia de folga do trabalho. Eu não sou obrigado a ficar em casa repousando. Eu posso inventar alguma coisa para fazer, trabalhar de alguma forma. Não posso fazer isso no dia de folga. Eu não posso criar alguma ocupação. Depende do indivíduo, a decisão individual dele. O Messias podia descansar ou não, né? Isso era claro. Este versículo, naturalmente, vai além da ideia de que o Messias tinha autoridade tão somente sobre os regulamentos farisaicos. O versículo 7 critica a dura e literal interpretação dos fariseus e também os rodeios em volta da lei, o que levava os fariseus a ignorarem os princípios espirituais quanto a si mesmos. Porque o fariseu esquecia os princípios espirituais. Ele ficava pregado à letra, às regras, às regras exteriores, principalmente. Você não via eles preocupados com a reforma íntima, com o desenvolvimento do amor, das virtudes. Estavam vivendo aquele formalismo. E Jesus critica isso veemente. Só Marcos inclui nessa história uma importante nota sobre a natureza do dia de descanso. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. É o único evangelista que cita essa palavra de Jesus. Marcos capítulo 2, versículo 27. Ele fala disso. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Essas palavras ilustram o princípio mais importante do sábado foi instituído para benefício físico do homem e para indicar um período determinado para adoração a Deus. O que também é benéfico para o homem. Foi feito para o homem. Fisicamente o homem precisa de descanso e relaxamentos ocasionais. Trabalhar no dia de descanso não é algo inerentemente mal, gente. Eu acabei de falar agora pouco. Eu posso descansar se eu quiser e eu posso trabalhar se eu quiser. Os rabinos, porém, haviam levado a tais extremos o ritual do sábado que proibiam comer um ovo posto naquele dia. Olha que absurdo. Afirmando que isso envolvia certo trabalho que tornava o ovo ilegítimo. A galinha tinha trabalhado para botar o ovo. E aí era ilegítimo. Você vê o radicalismo, a ignorância. Esse erro não é exclusivamente judaico. Pois na Escócia, entre certos grupos religiosos, era proibido fazer barba no domingo. Se os fariseus não estão fisicamente conosco, hoje em dia suas atitudes permanecem. Então, transformaram do sábado para domingo e aí os mesmos erros absurdos acabam sendo cometidos. Então, temos que ter cuidado com essas colocações. Jesus cita pela terceira vez essa escritura, em apoio a seu argumento, que é a citação de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Que é assim, misericórdia quero e não holocausto, e não sacrifício. A mesma citação aparece em Mateus, capítulo 9, versículo 3, onde se liga a repreensão contra Jesus e seus discípulos, porque comiam com publicanos e pecadores. Jesus mostra que há certos princípios importantes na vida religiosa. Na passagem do capítulo 9, ele falou sobre o princípio do trabalho em benefício alheio, sem ignorar os doentes, os pecadores, os publicanos, etc. Os quais, mais do que quaisquer outros, precisavam do ministério de Cristo. Deus quer misericórdia e, em resultado, um serviço real, que demonstre a religião autêntica no coração. Neste texto, Jesus mostra os princípios importantes da lei. E precisamos praticar esses serviços. Embora, existam outros princípios secundários, os quais não devem ser enfatizados em detrimento dos que realmente são primários, são os mais importantes. Outros, sim, o homem pode criar regras sem valor nenhum, mas que são tão enfatizadas que fazem sombra ao que realmente importa. E a gente vê muito isso em religião. Se criam regras que não têm mínima importância e aí se esquece o que é mais importante. É muito comum isso. Mas, infelizmente, ainda é a nossa natureza humana. A gente precisa mudar isso. Os fariseus agiam exatamente assim, citando leis severas acerca do sábado, ao mesmo tempo que não entendiam a verdadeira utilidade do sábado. Eles perderam a noção. Lá, no princípio, o sábado teve um objetivo claro. Mas, com o decorrer do tempo, o fanatismo se perdeu totalmente nisso. E assim agiam, acusando os inocentes de cometerem pecados que só eram proibidos por suas tradições. Jesus ensina que a observância das cerimônias, como o holocausto, como o sacrifício, não é tão importante quanto a observância dos preceitos morais da lei. Quanto a prática da santidade verdadeira e a observância da verdadeira adoração a Deus. Aqui, Marcos acrescenta. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Como a gente já falou. E não o homem por causa do sábado. A personalidade do homem, o serviço e benefício do homem, o bem-estar do homem, o ministério misericordioso em favor do homem, são coisas mais importantes que a observância do sábado. Ou de leis semelhantes por parte do homem. Não é fácil entender essas coisas não, gente. Ainda hoje a gente encontra muita dificuldade das pessoas entenderem isso. É que essa afirmação era uma afirmação favorita de Jesus e encontrou muita ocasião para usá-la. Jesus usou muito isso, na questão de não querer sacrifício. Usou a fim de ilustrar princípios espirituais de serviço e adoração, em contraste com o ritualismo e a exterioridade. Jesus falando também que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A forma externa é vã e sem substância. Jesus falava isso bem claro. Outro fim, na nova forma de vida apresentada por Jesus, fomos liberados das formalidades externas. Jesus nos libera, acaba com esses rituais, acaba com o formalismo, vão viver verdadeiramente a religião dentro do corações. É a reforma íntima, é o amor ao próximo. Há diversas maneiras pelas quais as leis, especialmente as cerimoniosas, cessam de exigir obediência. Primeira, quando confrontada a lei natural da necessidade como a necessidade de comer. Não tem que cumprir. Se você tem as necessidades primárias, elas têm que sobrepor a qualquer outra. Quando confrontada com uma lei superior como a obrigação do sacerdote trabalhar no sábado. Ele mostrou isso, né? Que os sacerdotes precisavam trabalhar no sábado por causa das adorações, por causa de tudo que se fazia por rituais naquela época. Então, era mais importante que o próprio sábado. Ele mostra isso. Quando confrontada com a lei de amor. A lei da caridade e do amor. Também ela tem que ser deixada para lá. Quando são alterados ou eliminados por aquele que as criou. O Cristo trouxe essas leis lá no início, através dos seus mensageiros. E aí ele as modificou. E esse texto, Jesus indica tudo isso. Todas essas coisas. As traduções, como o King James e outras, dizem até do sábado. Acrescentando assim o termo até. No que seguem os manuscritos inferiores. O termo até foi acrescentado ao texto por alguns inscritos a fim de enfatizar o ensino do versículo. Não é original isso do Evangelho de Mateus. Quase todos os Evangelhos antigos omitem essas palavras. Então, são vários que emitem. E na maior parte dessas versões também. O paralelo de Marcos, capítulo 2, versículo 28, contém essas palavras. Mas Lucas, capítulo 6, versículo 5, também a omite. Apesar disso, é claro que o ensino é idêntico. Com ou sem o termo até. Foi uma declaração corajosa e audaz. Porque, neste caso, Cristo não mais se refere às escrituras. Mas fala totalmente de si mesmo. Na qualidade de Messias, ele mostrou que no que tange as questões religiosas, a autoridade estava com ele. E que, no reino dos céus, que ele veio anunciar, é o Messias quem dá ordens. Pode-se imaginar a reação odiosa que essa declaração provocou entre os fariseus. Especialmente, se eram espiões enviados a Jerusalém. Devido ao sotaque da Judéia, Jesus deveria saber com quem estava tratando ou proferir essas palavras corajosas. Como a gente sabe, até hoje, os sotaques identificam de que região o pessoal é. E ele fala, porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. O que Jesus trouxe em seu ministério para o benefício da humanidade, seria administrado em sua missão de Messias. Essa missão incluía alterações na ordem religiosa. Não somente com a eliminação das tradições falsas que haviam sido acrescentadas, mas também com a mudança das provisões legítimas do Antigo Testamento. Da lei do Antigo Testamento. Uma dessas mudanças referia-se à lei do Sábado. Devido ao fato de tal mudança ter sido realizada por Jesus e por ser ele o Filho do Homem, isto é, o homem que representa toda a humanidade, pode-se afirmar que a mudança da lei do Sábado aplica-se igualmente a todos os homens, isto é, a humanidade em geral. Jesus estabeleceu isso para todos. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos reunidos mais uma vez com o programa Nosso Caminho de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro